Nas eliminatórias do evento realizado no Sesc Pompeia, 20 marchinhas foram apresentadas e 10 se classificaram para a final do concurso, que acontece esta noite, a partir das 8 horas. As chuvas que atingiram São Luís do Paraitinga mudaram a rotina na cidade, inclusive com o cancelamento do carnaval, um dos mais tradicionais da região. Mas não desanimou os músicos, que pretendem continuar levando as marchinhas para outras cidades do estado.